Oi gente, tudo beleza? Eu espero que sim, eu tô aqui pro primeiro vídeo disso mesmo, galera do céu, eu tô dando um rolezinho aqui no Adopt, né? Pra ver se acontece alguma coisa, pra ver se eu consigo uma troca, se pá, e já vou estar conversando com vocês sobre a brincadeira da Gigi, mano, isso mesmo. Vai ter uma brincadeira muito top, eu falei numa girafinha, ela já vai estar aparecendo aí, cara, como assim, cadê a Gigi, mano? Já já ela vai estar aparecendo aí na sua telinha, bom, eu estava aqui dando um rolezinho, eu acho que eu vi uma bandeira do Brasil ali, é, eu acho que eu vi, gente, onde é que tá, cara? Bom, eu estava aqui com esses petzinhos, tipo, mano, eu amo a lontrinha, olha a cabecinha dela, mano, é bem redondinha, né, gente? É muito fofinho esse pet aqui, mano, ele não tem valor, mas eu sempre gostei desse pet, sempre falei pra vocês no canal aqui, que eu sempre achei muito bonitinho, cara, isso mesmo, é um pet muito fofo, muito bonitinho, eu gosto muito da lontrinha, mano. Mano, tem um canal que eu assisto, acho que é um canal japonês, que eu assisto, que o cara tem duas lontras dentro de casa, mas, tipo, pensa na vida que essas lontras tem, as lontras tem uma vida melhor que a minha, mano, e é muito bonitinho, ele faz até festa de aniversário pras lontrinhas, eu sempre estou acompanhando aquele canal, acho muito bonitinho. Bom, galera, basicamente, eu aqui no meu rolezinho básico, né, ninguém manda pedir de troca, né, pra lontrinha, mas não tem problema, porque eu amo ela, então não ia trocar mesmo, eu não ia trocar mesmo, né? Bom, basicamente, gente, aliás, eu tenho bastante lontra, mano, assim, tipo, eu tenho, acho que, três ou quatro lontras mega, tenho algumas lontra neon, e tenho bastante lontra solta normal, mas eu gosto muito, gente, eu gosto muito de colecionar esse petzinho aqui. Bom, basicamente, o que que eu estou fazendo? Olha a orelhinha, a orelhinha brilhante, mano, que fofinha. Eu vou estar explicando pra vocês como vai funcionar a brincadeirinha, ok, gente, então preste atenção, não pule o vídeo, senão você não vai estar entendendo nadinha, daí você vai participar, não participa direito, aí não ganha, daí depois reclama, gente, em primeiro lugar, não reclama, por favor, tá? Porque eu sempre estou fazendo as coisinhas aqui no canal, e não é a última brincadeira, tá aí a girafinha, mano, olha as patinhas dela, que bonitinha, parece uns coco, não parece uns coco? Muito bonitinha a patinha da girafa, bom, eu vou estar fazendo, entre aspas, uma espécie de interação com vocês, ok, gente? Aí vocês não coloquem assim, a resposta é, não pode colocar assim, se colocar assim não ganha, você coloca apenas a resposta, ok, gente? A gente ficou entendido? Bom, a primeira interação que eu vou estar fazendo é, coloque a sua cor preferida, não pode responder assim, a minha cor preferida é, se responder assim não ganha, coloque apenas a sua cor, ok, gente? Pode escrever sobre o vídeo, pode escrever o que você quiser, sempre coloque o nome do Roblox do lado, ok, gente? Quarta-feira eu vou anunciar o ganhador ou a ganhadora da Gigi, mas pra isso eu vou estar escolhendo uma pessoa ativa que vai estar interagindo comigo, que interagiu em todos os vídeos que eu soltei nesse e no segundo canal, ok, gente? Aí vocês vão respondendo o que eu for perguntando, e quarta-feira eu escolho alguém desses mais ativos aí, lá pelo YouTube Studio, e comunico o ganhador ou a ganhadora pela comunidade, ok, gente? Eu te dou um print aí, e comunico quem foi que ganhou, gente, vai ser alguém bem ativo com certeza, daí que, como eu sei que tem bastante gente ativa, né, mano, como assim? Não é só uma pessoa que é ativa, né, cara, como assim? Tem bastante gente que é ativa, então daí eu vou estar fazendo outras brincadeiras também, ok, gente? Então você vai fazer o que hoje? Você vai responder o que eu te perguntei, vai ser essa interação, muito simples, né, gente? Qualquer pessoa pode participar aí, porque é bem fácil, né? Aí você coloca a sua resposta, o nome do Roblox do lado, sempre coloca o nome do Roblox. A partir de hoje, qualquer vídeo que eu soltar até quarta-feira, você coloca do lado o nome do Roblox, isso é muito importante, não esqueça disso. Outra coisa, estar inscrito nos meus dois canais e ir na descrição desse vídeo e entrar nos links que eu vou colocar ali, assim que você assistir o vídeo combinado, que eu confiro antes. Mano, teve, eu acho que umas 10 pessoas que não ganhou porque não tava cumprindo as regrinhas, é isso mesmo, eu acho que até foi mais, gente. Que daí eu não entrego, então, porque eu sempre tô falando nos vídeos, assim, né? Eu sei que alguns de vocês acham assim, mano, que chato, ela fica repetindo, mas é que eu tenho que repetir que todo dia chega gente nova no canal, né? Então sempre tem que explicar pra quem tá chegando no canal e quer participar das brincadeiras. Entre nos links desse vídeo, ok? Aí isso é regra, gente. Quando vocês forem responder o que eu for perguntando nesse vídeo, até quarta-feira eu vou estar fazendo o vídeo que vai estar valendo essa gigi, ok? Você vai respondendo as coisas somente as respostas, não coloque assim, a minha cor favorita é tal. Não, não pode, não ganha, a chance é zero daí, porque daí a pessoa entrega a brincadeira, não pode entregar as brincadeirinhas, ok, gente? Por favor, sempre responda somente a resposta, seu nomezinho do Roblox do lado, se quiser escrever sobre o vídeo pode escrever sem problemas. Eu desejo boa sorte pra todo mundo, gente, isso mesmo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, uma boa sorte pra todo mundo. Não esqueça de ativar o seu sininho nos dois canais, isso é muito importante, vou soltar vídeo no outro canal também. Talvez eu solte mais um nesse canal, é muito importante você ficar ativo, pois eu vou estar fazendo as perguntas, as interações em qualquer dos vídeos que eu soltar, ok, gente? E aí eu vou vendo aqueles que mais me respondem, que são os mais ativos, e dentre essas pessoas, uma eu vou escolher para estar levando a girafa. Então é isso, um abraço pra todo mundo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!